a última vez que eu fui para a Luciana, nós estava indo eu teve um momento que eu não estava aguentando mais dirigir, mas eu também não estava com vontade, deixa eu dizer, eu estava com sono mas eu parava para dormir, eu não conseguia dormir não sei, eu deu uma adrenalina na pessoa que queria chegar mas era igual o Cláudio falava para dormir, e ele estava cansado e eu não sei da onde, no fim do mundo, nem sei o que ele estava chegando e queria chegar, e eu falei, já é meia noite, é mais de meia noite só tem caminhoneiro, e só nós na estrada e uma hora você vai ter que parar aí, eram o que, umas três e pouco da manhã, mas foi o momento que eu não estava indo eu estava com um pouco de sono, eu falei, não, só mais um pouco, só mais um pouco aí lá na frente, um cara, tinha acabado de capotar e vai indo, uma sala para cima aí o pessoal falou para ajudar, eu falei, nossa, mano aí fui, fui, lá na frente, olha que bateu eu falei, não, é melhor parar, vamos parar esse negócio, só mais um pouco, só mais um pouco, nasceu mas é isso que faz, não faz tempo aí, aquele silêncio no posto, os caminhões encostados e tal eu falei, não, eu vou aí não estava calor no carro o que é isso que eu falei, banho de carro aí eu não peguei, não peguei, não peguei não peguei, não peguei, não peguei não peguei, escorreu aí eu fui lá para pegar um caminhão lá falei, não, eu vou deitar aqui nesse caminhão eu falei, vai fazer esse caminhão aqui pode partir assim vai dar para dormir de boa, tá, pesquinho olha o que você lá que parece que eu comecei fazer assim o caminhão deu partida o caminhão era correndo para sair aí eu tive que levantar, acho que eu recebia até aquela aquele punhado de pôr na cara do escapamento meu Deus, na hora que eu dormi falei, não, vamos continuar a viagem lá na frente, aí eu parei fui lá para dentro do mato tem que ir dentro do mato claro a Luciana ficou no carro com a... com a talota, minha mãe e a filha dela lá depois de uma horinha já colorei bastante mas dá uma olhada se a Luciana fechou a janela porque não pode fechar dentro dela não, tá não pode ficar tudo abafado não não, é só tirar chega já, já, já já envenenou tudo deixa eu arrancar porque não pode realmente não pode nem ficar nem fechado nem fechado não pode não pode não pode não pode não pode assim tudo fechado? não não é por isso que eu peguei um tempo pra ele porque eu deixei a janela aberta mas ele tá dentro mas ele tá dentro e aí 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 Que longe, dar um chumassu Agora é um chumassu Agora dá até coisa bem beijada